A carta 7 de espadas traz a energia do dia de hoje e ela diz que você ou outra pessoa de sua convivência pode estar passando por momentos arriscados apenas para ter o seu desejo alcançado tentando ao máximo não ser descoberto em meio a uma cama de gatos de mentiras montadas justamente para agraciar o seu próprio ego ou até mesmo o próprio ego daquela pessoa então tome bastante cuidado na sua vida profissional e financeira cuidado para as traições dentro do ambiente de trabalho alguém quem você confia pode estar tentando te prejudicar e passar a perna em você sem que você perceba conspirações podem estar sendo geradas para impedir você de continuar com o seu trabalho com muito intuito de conquistar principalmente o seu lugar ou até mesmo levar créditos em cima dos seus esforços então tenha bastante cuidado com o dia de hoje porque está falando muito de traição e de mentira já na sua vida sentimental se você está em um relacionamento o 7 de espadas não é um bom presságio por ser uma carta carregada com uma grande negatividade ela aponta para problemas sérios dentro da relação em casos extremos pode trazer até mesmo mentiras e deslealdade e aí uma infidelidade pode até estar presente na vida do casal e lembrando infidelidade não é apenas física pode ser também através de lealdade quebrada se você está solteiro ou solteira você deve ficar atento com aqueles que despertam o seu interesse a desonestidade pode vir disfarçada de promessas e isso está aliada a grande paixão do momento acarretando futuras frustrações e tristezas já na sua saúde deixar de pensar em você nesse momento pode acarretar consequências sérias e até mesmo irreversíveis caso esteja passando por algum problema de saúde talvez seja necessário procurar em uma segunda opinião profissional ou até mesmo realizar novos exames para detectar o que realmente está te afligindo os signos que terão sorte no dia de hoje são câncer, peixes, ares e leão para o dia de hoje são 19, 25, 39, 45, 50, 55 já o decreto vai te ajudar no dia de hoje eu renuncio toda a energia maléfica que está em minha volta e abro minha energia para ser renovada eu desejo que toda essa energia do dia de hoje vá para longe da sua vida para longe da sua família e que você não seja atingido ou atingida por essa força do dia de hoje olha, se inscreva aqui no nosso canal deixe o seu like, curta, comente, compartilhe esse vídeo e tenha certeza que a espiritualidade estará olhando para você no dia de hoje paz e luz